Esquiado, muleado Estou aqui todo aliado, se não me queres desmontar Não cheques para o meu lado, para não ficar sem fachar Se queres ter um ar diferente, aproveite e bem saltar O carnaval está na praça e vem ensaiada a lar Estou aqui todo aliado, se não me queres desmontar Não cheques para o meu lado, para não ficar sem fachar Se queres ter um ar diferente, aproveite e bem saltar O carnaval está na praça e vem ensaiada a lar Esquiado, muleado, secafatos de oleado, para emparrar o carnaval Mana tem sorte nenhuma, pois a maré na tem bruma, para levantar a moral Vaida e deu-lhe um virote, empurrou, deu-lhe um amoque Ficou tudo a andar ao trote Baldeada sim ficou, mas com ganas acordou Podem crer, aí eu estou Estou aqui todo aliado, se não me queres desmontar Não cheques para o meu lado, para não ficar sem fachar Se queres ter um ar diferente, aproveite e bem saltar O carnaval está na praça e vem ensaiada a lar Vou aqui todo aliado, se não me queres desmontar Não cheques para o meu lado, para não ficar sem fachar Se queres ter um ar diferente, aproveite e bem saltar O carnaval está na praça e vem ensaiada a lar O carnaval está na praça e vem ensaiada a lar O carnaval está na praça e vem ensaiada a lar